Bem-vindo ao YouTube do BTG Pactual. O meu nome é Mirna Borges, eu sou educadora financeira e criadora do YouTube Economirna. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre aquela faxina financeira que você deve fazer para sobrar mais dinheiro para investir em 2023. Afinal, ano novo, vida nova, não é mesmo? Então chegou a hora de começar do jeito certo. O primeiro ponto que você deve olhar é para o seu orçamento. Então que tal fazer aquele balanço e descobrir o valor total que você recebeu, o valor que você gastou e o valor que você investiu no ano de 2022, hein? Eu sempre falo da regra dos 50-30-20. Ou seja, pensar no seu orçamento como uma pizza, onde 50% são para os gastos essenciais, como por exemplo, aluguel, condomínio, alimentação, energia, água. São gastos realmente essenciais e se você ficar sem, a sua qualidade de vida vai ser muito afetada. Os outros 30% eles vão para o estilo de vida, que são gastos com restaurantes, viagens, salão, cosméticos, presentes. São aqueles gastos que se você cortar, você vai sentir falta. Porém, a sua qualidade de vida, ela não vai ser tão afetada. E os outros 20% vão para os investimentos, ou seja, vão para os seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Então, olhando para o ano de 2022, 50% do que você recebeu foi para os gastos essenciais, ou você acabou gastando a mais? E o estilo de vida, ocupou 30% do seu orçamento ou não? E para os investimentos, quantos por cento do seu salário foi para esse objetivo? Porque agora é hora de analisar e melhorar o que é preciso para você começar 2023 totalmente diferente. E vale a pena lembrar que esse é o momento certo de você fazer aquela faxina financeira. Sabe aquelas assinaturas que você mal utiliza, mas elas estão lá sendo debitadas no seu cartão? Vale a pena repensar e talvez cancelar. O plano de celular, TV a cabo, internet, será que não tem um plano melhor no mercado e cobrando mais barato para você? São pequenas mudanças que não afetam a sua qualidade de vida e vão te ajudar a economizar para investir mais no próximo ano. Ponto importantíssimo, no BTG Banking tem o Finanças Mais, que é uma ferramenta de controle financeiro excelente para você. Vai te ajudar a enxergar para onde está indo o seu dinheiro todos os meses e também a estabelecer limites de gastos por categoria para te ajudar nesse controle. Agora eu quero perguntar para você se você já testou o Finanças Mais, deixe aqui embaixo nos comentários para mim. Em relação ao seu cartão de crédito, como é que foi o ano? Gastou mais do que o esperado? Atrasou o pagamento da fatura? Ou foi super tranquilo? Lembra de uma coisa, o cartão não passa sozinho. Então caso você tenha se enrolado com o seu cartão de crédito, essa é a hora de você entender o motivo que te levou ao endividamento e traçar um plano de ação para você começar 2023 diferente. Saiba que o cartão de crédito, ele é uma excelente ferramenta se utilizado do jeito certo. Você pode inclusive usar para receber cashback, o famoso dinheiro de volta. Ou mesmo acumular pontos, o que é uma beleza. E com o cartão de crédito do BTG Pactual, você pode optar pelo programa Investe Mais, que é o programa onde você gastou no cartão, parte do dinheiro gasto vai voltar para você na forma de investimentos. Ou você pode optar pelo programa de pontos, onde o valor gasto vai ser convertido em pontos para você. E esses pontos você pode trocar por produtos, ou você pode transformar esses pontos em milhas para trocar por passagens aéreas, ou até mesmo vender essas milhas e transformar em dinheiro. E então dá sim para você utilizar o seu cartão de forma estratégica para investir mais em 2023. E tem um outro ponto que eu quero saber. Quantas vezes no ano de 2022 você se pagou o primeiro? Porque essa é uma regra de ouro que você precisa praticar todos os meses. Receber o seu salário já separa a parte que vai para os investimentos. Assim você garante que viverá um padrão abaixo do que você ganha. E que você vai investir todos os meses, porque se você deixar para investir o que sobra, adivinha o que vai acontecer? Não vai sobrar nada. Então é a hora de você começar a se pagar. Espero que você comece o ano de 2023 já se pagando primeiro. Beijos e até lá. Tchau, tchau.